Se cada vez que você diz que vai embora Por acaso, por desprezo, por ciúmes, por rancor Transformar-se as atitudes tão maldosas Em palavras amorosas, aumentando nosso amor Nosso romance, nosso mundo é diferente Nosso amor é muito quente, topa o que ver e vier Pois com seus beijos, sempre marco a minha fome No amor eu sou seu homem, você é minha mulher Se for preciso, eu assumo toda a culpa Se errar, peço desculpas por você que sempre quis Anjo, mulher, ó encanto, ó querida Você é a minha vida, sem você não sou feliz Nosso romance, nosso mundo é diferente Nosso amor é muito quente, topa o que ver e vier Pois com seus beijos, sempre marco a minha fome No amor eu sou seu homem, você é minha mulher Se for preciso, eu assumo toda a culpa Se errei, peço desculpas por você que sempre quis Anjo, mulher, ó encanto, ó querida Você é a minha vida, sem você não sou feliz Sem você não sou feliz